Enoque e Arcanjo Metatron 3 de dezembro de 2020 Queridos filhos da Terra, queridos filhos do Céu, eu sou Enoque, pai de todos os justos, que traçou o caminho e a escada de ascensão para a humanidade caída, que abriu as portas para a restauração da raça humana, que lançou as bases para a educação e a formação da alma humana. Sejam abençoados filhos e filhas do Divino Sol. Recebemos juntos o batismo do Espírito Santo, da língua de fogo que se acende em sua cabeça, recebendo a majestosa torrente de luz e fogo. Hoje eu o visito junto com o Arcanjo Metatron através do portal de Órion. Vamos viver alguns momentos de aclimatação na torrente de fogo e luz que se derrama através do portal de Órion, Sirius e seu Sol. As virtudes do Pai Celestial são numerosas e abundantes. Elas são chamadas a fazê-las crescer em você, a dar à luz as virtudes divinas, a moldar em matéria densa aquilo que é eterno e sempre fiel à lei do amor. Chegou a hora de todos os filhos e filhas da Terra empreenderem o caminho da ascensão, seguir os passos e passar pela porta que eu mesmo abri todos os filhos da luz que se manifestaram nesta esfera planetária, para manter estável a ponte que une o finito com o infinito, o efêmero e a eternidade. As portas do Reino Angélico e Arcanjo são cada vez mais claras e permeáveis, para que possam ser envoltas em graça e instaladas nos reinos da luz, onde são acompanhadas por seu Anjo Solar, pelos Elimelis, pela Ronda dos Arcanjos que estabelecem a nova fundação da vida. A Ronda dos Arcanjos está encarregada de fechar e abrir o novo espaço vibratório da Terra. Participe de seu círculo de ação por sua retidão, por sua ampliação do amor, enquanto as antigas fundações são desconstruídas e as fundações da estrutura da Luz e do Homem Divino são lançadas. É neste sentido que todas as palavras dadas pelos filhos da Luz vêm a ser realizadas neste preciso momento, onde todos os elementos combinados da Luz Eterna são sincronizados e sintetizados a partir da ação do Arcanjo Metatron, para levar os filhos de um à sua dimensão de eternidade. Para que o um e o único sejam um com a criação. Nós, os grandes mestres da humanidade, a comunhão dos santos, os irmãos de numerosos sistemas estelares, de Sirius, de Órion, descemos entre vocês, viemos para construir o Homem Novo, a Nova Jerusalém, e para dizer adeus ao Filho das Trevas, que, tendo concluído o seu trabalho, se aposenta para passar seu processo de refinamento. A sabedoria divina e o ensino da Luz serão agora transmitidos a toda a humanidade por meios internos diretos, e através das escolas divinas que fornecerão os parâmetros criativos, os modelos para moldar as últimas atualizações da Luz nos corpos inferiores, que sugarão a água do fundo do poço até que ela se eleve a um novo estado de vida e dinamização. Deixo a palavra por alguns momentos para o Arcanjo Metatron que me acompanha junto com a Ronda dos Arcanjos e o Reino Angélico. Arcanjo Metatron Filhos da Luz, Filhos do Fogo, eu sou o Arcanjo Metatron. Arcanjo da face viva do Pai, portador dos códigos luminosos da própria estrutura da vida em todas as dimensões fiéis ao Pai. Prepare-se para receber o selo de fogo do Arcanjo Metatron em seu sacrum. Seu sacral se tornará o reflexo da coroa, implicando a transformação total da matéria, a atualização das forças de rotação, das forças eletromagnéticas, da própria água e dos fluidos materiais de vida pertencentes à fundação antiga. Seus corpos físicos passarão pelo que você pode chamar de desordens e breves sintomas de doenças, o que expressará a dissolução das últimas sombras. A partir deste solstício, a torrente de fogo e luz que lhe chegará do portal de Órion ultrapassará tudo o que você já experimentou até agora, tanto individual como coletivamente. Portanto, prepare seu templo com oração, com música sagrada, com o alimento correto, com silêncio, para facilitar os processos que elevarão a frequência de vibração de todas as suas estruturas de forma exponencial. A implementação do meu selo em seu sacrum, que é a pedra que é, fará da verdade primordial, da luz inicial e de sua matéria, uma só. Etapa por etapa, a sacralização do sacrum purificará o que resta de matéria densa até estar totalmente unido com seu corpo etérico ressuscitado unido ao corpo da eternidade. Assim, o fogo primordial arderá em todas as suas estruturas, assim vocês se tornarão os filhos ungidos pelo fogo, os filhos ungidos pelo Espírito da Verdade. Eu sou o arcanjo Metatron e os convido a receber minha presença dentro da ronda dos arcanjos, que sustentam o trabalho coletivo. Filhos da Terra, filhos do Céu, abram seus corações para as bênçãos celestiais que vêm a vocês. Recebam, crianças, as bênçãos do Céu. A centelha está se acendendo. Iluminando o templo com um novo sopro. Queimando no fogo da vida. Graças à gloriosa presença do arcanjo Metatron e da ronda dos arcanjos. O ministério das crianças da luz está preparado, está praticamente pronto. Abra seus olhos e seus ouvidos para ouvir a palavra que dá a vida, de modo a não levantar resistência, nem medo, nem dúvida sobre a verdade que você é de toda a eternidade. Agora não há limite, a não ser aquele que vocês impõem a si mesmos. A força para o estabelecimento da fraternidade da luz e do amor está aqui e agora presente. Cabe a cada um de vocês dar-lhe vida e deixar-se penetrar pelo silêncio e pela alegria do Espírito Divino. Eu sou o Enoque, aquele que vos acompanhou através de todos os grandes mestres, de todos os homens e animais, aquele que restaura e restaura agora, trabalhando em escala universal, a imagem e a semelhança, a forma e a vida do Espírito Divino em cada esfera planetária fechada, em cada mundo evolutivo que se aproxima da essência Cristo. Então, todos vocês, Cristos ressuscitados, filhos e filhas do eterno amor, celebrem a vitória da luz. O retorno da vida autêntica compartilhada com todos os reinos, com os anjos, as virtudes, os animais, os vegetais e os minerais, reunindo os elementos em um único éter de fogo, em um único éter que transmutará, etapa por etapa, toda a matéria densa até fundir-se com a nova dimensão da vida. Eu sou o Enoque. Dou-lhes as boas-vindas à casa de oração, dou-lhes as boas-vindas à casa do Pai. Transmitido por Sila Pérez e Cicarte